O Recomerça Minas, plano da Assembleia para a Recuperação Econômica do Estado, está em análise na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A base do projeto de lei, que recebeu sugestões de empresários de todo o Estado, é facilitar a empresas inadimplentes o pagamento de dívidas com o Estado, com isenção total ou parcial de taxas e tributos, como ICMS, IPVA, imposto sobre herança, doações, taxa de incêndio e de licenciamento veicular, e assim usar recursos arrecadados para reduzir a carga tributária, principalmente de setores mais afetados pela Covid-19. O parecer do relator deputado Elitar Quínio, que está sendo analisado pelos deputados antes da votação, mantém contribuições feitas na comissão anterior de Constituição e Justiça e ainda acrescenta outras sugestões, como a inclusão da taxa florestal no plano de regularização tributária. O parecer estende o Recomerça Minas a outras entidades, como as filantrópicas e templos de qualquer culto, e proíbe, durante o estado de calamidade pública, a suspensão ou cancelamento da inscrição estadual de empresas por causa de dívidas tributárias. Depois que for avaliado na Comissão de Fiscalização Financeira, o projeto segue para a votação do plenário em primeiro turno.